Dom Erwin Kreutler, presidente da Rede Eclesial Pan Amazônia Brasil, diz que a prioridade da Repan neste mês de julho é conscientizar as comunidades publicando notas pedindo que o STF vete o chamado Marco Temporal na demarcação de terras indígenas. O Bispo Emérito do Xingu diz estar preocupado com a possível aprovação da pauta agendada para o mês de agosto na Suprema Corte. No entendimento da Repan, do senhor, o que mudaria, por exemplo, uma aprovação no STF em agosto? Muda praticamente a Constituição. A Constituição reza que no artigo 231, 232, que os índios têm direito ao uso fruto de suas áreas. As áreas têm que ser demarcadas no prazo de cinco anos. Esse prazo já esperou faz muito tempo, porque a Constituição foi promulgada em 88 e 93, esperou o prazo, mas mesmo assim nós estamos lutando. E a não demarcação de áreas indígenas escancara as portas para invasões. E exatamente o Marco Temporal significa que os povos indígenas só têm direito às terras que ocuparam no dia 5 de outubro de 88. Isso é o maior absurdo da paróquia. É um absurdo, porque os índios e os povos indígenas existiam antes de existir o Brasil. Nós temos grande confiança no Supremo Tribunal Federal que não vão votar essa matéria nesse sentido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.